O carro, o gajo virou-se... Mequê, caralho! Chegamos, homem! Mais uma, aponta aí! Estavas a falar de embreagem? Quando eu comprei o carro, o gajo disse que tinha levado embreagem, estás a ver? Mas eu acho que o rolamento... Ele não colocou o rolamento, estás a ver? Ah, mas tem que levar rolamento novo, sempre! Obrigado, obrigado, mas eu... Embreagem, quando se muda, tem que levar rolamento, óleozinho novo e óleo de caixa também trocado. Porque o pessoal quase não faz essa maioria das revisões à caixa. E depois quando vão a ver, o óleo é quase o óleo da origem. E os carros mudam óleo ao motor e o óleo da caixa esquecem-se. Parece que ele não existe, ou caralho. Percebes? Qual que a alteração disto? É, eu li aqui. Pronto. A embreagem não vai aguentar. A embreagem não aguenta. A embreagem não vai aguentar. 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 É lá desvidrejado. Só que nota-se que está lá. Cuidado, está em chuva. Não te preocupes. Estás a meter o cinto. Estás a meter o cinto. Estás a ser composto. Tem, tem. Estás a meter o cinto. Estás a meter o cinto. Estás a meter o cinto. É bom para os arranques. Olha só. Já deixou de estar a vidrar a embreagem. E esta embreagem está a vidrar e a deixar de vidrar. Percebes? Já está para as gasas. Já está a ganhar a potência. Consoante a velocidade. Agora levou aqui com 45cv. É pessoal. Neste carro fez filtro partículas desmiolado. E Stage 1. Um. Mas um Stage 1. Mais carregadito. Normal um Stage 1 aqui. Que nós fazemos. São 35cv. Mas quando os clientes optam por desmiolar os filtros partículas. A gente consegue dar 45cv. E nestes carros em particular. Conseguimos fazer isso. Estamos a falar de um motor vaga. Uma Skoda. E opa. Consegue-se. Consegue-se tirar facilmente estes cavalos. Consegue-se fazer hard cut. Também. Isto é uma PCR. Isto é uma centralina Siemens. Olha. Se quiseres meter uma segunda a canal já não podes. O que eu quis também para isto. Foi o facto de eu andar muito em cidade. E fizeste bem? Andar muito em cidade. Já me tinha acendido a luz de filtro partícula. É o que está sempre a acontecer ao pessoal. Especialmente. Com gajo não andar com. Com filmes. E regenerações e coisas. Muitas das vezes os carros estão a regenerar. E o maior problema é a regeneração. Não vai haver aí outro gente a dizer. Ai não sei o que. Porquê? Porque o mecánico o que é que gosta? Chegou um carro com o fio de partículas. Engata uma puta da máquina de diagnóstico. Regeneração forçada. O cliente vem à vida dele. Passado um mês ou dois. Está lá outra vez na oficina. E eles estão sempre a debitar. Por isso meus mecánicos. Seus vigaristas. Ok? Amazé dizer logo a puta da verdade toda. Que o fio de partículas depois entupire a primeira vez. Ou meteis um novo. Ou então o entrado nascei para fazer a mesma merda. Cair ao mecánico lhe dinheiro para regenerar o fio de partículas. E a única merda que ele faz. É meter a máquina de diagnóstico e carregarem. Regenerar. E essa merda o que é que custa? Bola. Ok pessoal? Por isso abram uma zé puta da pestana. Ok? Eu vou ser o Rui Pinto dos carros. Caralho. E quero que se foda. Homem. Comigo. O injusto jamais parece perante o justo. Caralho. Acho. De alta gentinha. Ainda hoje veio aqui uma senhora. Que já gastou quase 2 mil e tal euros. E não sei quantas merdas que está a meter um caralho de um BMW. E o único problema que o carro tem é fio de partículas. Agora pensa lá. Adivis-me tudo se isto não vai ser picário. Essa merda é para o amor a Deus. Não é? Parece que não custa ganhar. Fio. As pessoas têm que entender uma merda. Eu lembro muito do que as vezes eu utilizo. Mas as pessoas as vezes não percebem. É que eu acho que as pessoas brincam. Percebes? Alguma coisa. Olha. Vou dar aqui um exemplo. Vamos aqui a falar os dois. Para ver se tu entendes isto. E também se as pessoas lá em casa percebem alguma coisa. Eu se não tiver possibilidades para pagar e comprar um carro de 20 mil euros. Não é? Eu vou fazer um crédito. Claro. E ninguém tem que ter nada contra isso. Agora imagina que é pagar 300 ou 400 paus. Filha da puta do crédito todos os meses. E a seguir chegas ao mecánico. Ele falta 1.500 ou 2.000 para tu. Olha. Para tu mudares o fio de partículas e não sei o que. Não sei o que mais. O que é que tu vais fazer à tua vida? Não faço. E por isso não venham para aqui gozar. Porque metade de vocês não tindes carro. E os que tindes carro é crédito. Nenhum filho da puta do carro pagasteis. E só vem-te para aqui falar merda. Ok? Porque o Zé Pubim também tem direito a andar de carro bom. Não importa se é crédito, se é dado, se é emprestado, se é o caralho. Toda a gente tem o direito de ter um carro e ter um carrinho. Seja da maneira que for. Porque a maior parte das pessoas que também compram casa também não as compram a pronto. Porque ninguém tem dinheiro para isso. Ok? E é muito chunga uma pessoa comprar um carro e passar de meio anito ao quê. Às vezes carros novos. Estarem com problemas de filtros de partículas. Tu tens o caso que vêm cá carros com 2019 e 2018. Sim, sim, isso acontece. Só que depois o que é que vêm os menininhos, os mecânicos para aí falar? Ai, não sei o quê. Depois quando for inspeção, quando for o caralho. Ok? Porque as pessoas o quê? Vão deixar de comer para meter no carro? Ou vão parar o carro à porta e vão apelar os filhos à escola? Por amor de Deus, pá. Por amor de Deus. Essa merda, pá, vocês têm que ser um bocado conscienciosos. E para me botar abaixo, ao menos botem-me abaixo com estilo. Ok? Com estilo. Não é vir para lá falar merda. Ok? Porque esta merda dos filtros partículas da GRs, tudo bem que já falaram na televisão, disseram milhões de coisas. Mas entendei uma coisa. Uma pessoa normal, que trabalha, que tem um ordenado de 700, 800 euros, compra um carro que está a pagar 300 por mês, chega ao mecânico e ele diz Olhe, você tem aqui uma conta de 1500 ou 1800 euros. O que é que essa pessoa faz? Vai fazer outro crédito? Vai fazer outro crédito. É, pá. Às vezes é isso. Percebe? Claro que percebo. Claro que percebo. Por isso é que eu faço aqui os preços que faço e ajudo as pessoas da maneira que ajudo. E estão-me a cagar, ó pessoal. E eu acho que só estou a fazer bem às pessoas. Por isso, meu, sejam lá conscienciosos e pensem bem. Este rapaz tem um carro, pá, para um cidadino, anda sempre na cidade. O que é que estava a acontecer? Gasol e pó óleo. Quase de certeza absoluta. Fio de partículas completamente entupido. O que é que ele ia fazer? Ia meter outro novo na marca por 2000 euros? É verdade, pá. Isso não ia, pá. Isso é... Eu prefiro ir de férias. Eu prefiro ir de férias, caralho. Gasto mais rápido 2000 euros em umas férias do que num filhado apontado de partículas para ter que gastar outra vez nele. Exatamente. Mais tarde ou mais cedo hoje tem que gastar. Ponto. Exatamente. Por isso, pessoal. Tirem as vossas conclusões. Tirem os papas, caralho. Que o papa é boca no trombão. N gainera. وهpa. Levnap, mano. V splitsados Leadership coping. Dêem você. Vos anos posso deixar um olhar online. Vamos ver a apple.